O Rio de Janeiro recebeu no dia 28 de novembro o cantor Mordehay Ben Davi, um dos pioneiros da música racídica, que esteve na cidade pela primeira vez para se apresentar para a comunidade judaica. A presença de diversas lideranças comunitárias marcou o evento, realizado no teatro Oi Casa Grande. A importância é a gente festejar, aproveitar esse momento de paz, confraternizar, trazer as pessoas e o que há de melhor na música judaica tradicional. Adoro Mordehay Ben Davi, meus preferidos racídicos. Mordehay Ben Davi é um expoente na música racídica em Israel e a gente está muito honrado de estar aqui. Mordehay Ben Davi é considerado uma estrela da música judaica ortodoxa e é o autor de uma das mais famosas canções da cultura judaica, a música Mashiach Mashiach, que a cada vez que é cantada ou tocada, levanta o público com muita animação. Música Para comemorar 25 anos, Bait Lubavitch atuando aqui na cidade, eu queria trazer o rei da música judaica, Mordehay Ben Davi. A vida e a carreira literária de Moacir Sclier foi o tema de uma mesa-debate promovida pelo Midrash na última segunda-feira. Na ocasião, os escritores João Baldo Ribeiro, Afonso Romano de Santana e Antônio Torres abordaram os principais aspectos da obra do autor gaúcho, que faleceu em 2011 e deixou mais de 80 livros publicados. A Naamat Pioneiras Rio realizou no dia 29 de novembro, em sua sede, o Prêmio Voluntariado Naamat. Na ocasião, 16 instituições judaicas e não judaicas foram convidadas para homenagear um de seus voluntários. Estiveram presentes no evento a Sociedade Síndrome de Down, os Embaixadores da Alegria, o Lar da Criança Israelita, o Frói Faraim, a Vitzu Rio, entre outras instituições. O evento reuniu cerca de 100 pessoas. Os alunos do segundo ano do Colégio Eliezer Max participaram de uma confraternização de Hanukkah para encerrar o ano. Diversas atividades foram feitas pelos alunos, com recortes, teatros e músicas, finalizando o ano letivo com cultura judaica para as crianças.